10 segundos, negativo, nada mais, só o Titi Kambi na linha. Boa noite Macapá, boa noite Amapá, mais uma edição do meu e do seu, do nosso plantão policial, só começando com muita notícia, muita informação, para que você fique informado do que aconteceu durante o dia, do que está acontecendo agora em Macapá e no Amapá, aqui no plantão policial. Hoje o programa recheado de muita notícia e muita informação. Eu queria dar em primeiro plano uma situação que aconteceu lá no garimpo do Lourenço, lá em Calçoene. Nós conversamos agora há pouco com o Coronel Wagner, que foi, se deslocou lá para a região, e a gente está tentando aqui fazer um feedback para ver se ele fala com a gente aqui ao vivo. Nos informou que realmente faleceram três garimpeiros, um barranco lá que arriou, tiraram quatro lá, ainda não tem a confirmação de pessoas desaparecidas, as quatro foram para o hospital de Calçoene para ser atendido lá, e os três estão lá aguardando a Politec para a remoção do corpo para fazer a devida necrótica. Daqui a pouco a gente traz mais informações. Hoje nós estivemos pela manhã, num evento aí do governo da Segurança Pública, lá do Coronel Carlos, onde mais de mil equipamentos foram entregues. Olha, eu confesso que nunca vi tanto investimento na Segurança Pública. Parece que o governo que estava de costas agora virou de frente, e Segurança Pública tem sido um foco muito bom. E nós temos tido uma gestão muito boa, tanto do secretário, do Coronel Carlos, como do chefe de polícia, o delegado Uberlândia, que é o delegado-geral, o próprio comandante do bombeiro, o Coronel Wagner, lá no Iapen. Então, tudo isso vai se juntando e vai melhorando. E no final, quem ganha é a sociedade. Nós temos aqui um problema, pela população que nós temos, a cidade pacata como é, todo mundo se conhece aqui em Macapá. Nós temos tido uma violência muito alta, muito alta, além dos padrões. Mas, com esses ajustes, com essas melhoras na logística, estrutura e pessoal, nós gravamos tudo lá, conversamos com todo mundo. Daqui a pouco você vai assistir por completo essa matéria da entrega desses mais de mil equipamentos, hoje, que aconteceu lá no anexo da Segurança Pública. Também, a gente vai aqui lembrar um TBT da lei da mordaça, daquela lei do abuso de autoridade. Deve tempo, com certeza, a gente vai rodar aqui, vai conversar sobre isso aí. Nós vamos mostrar umas imagens que aconteceram hoje, num protesto nas pontes, lá da Sérgio Arruda e ali do Pantanal, onde você tem um acesso para a Zona Norte. E aqui, quem vem de lá da Zona Norte, o acesso para a Zona Sul, queimaram lá, fecharam as duas pontes, precisou bombeiro, polícia, todo mundo ir para lá, para acalmar os ânimos e limpar, liberar lá o tráfico. O gol fechado até umas sete horas da manhã, um engarrafamento fantástico. Também aqui, já já, nós vamos conversar com essa proativa conselheira do Conselho Tutelar, Zona Sul, o Elba Medeiros, já está aqui conosco. Inclusive, agradecer aqui até a companhia do Elba, que está aqui acompanhando a conselheira. Daqui a pouco a gente vai começar com ela. Mas vamos começar o programa daquele jeito, falando uma coisa boa e dando um recadinho para as mãezinhas. Olha, continuamos com a promoção da fralda Vic Baby. E é muito fácil você participar. São dois pacotes desses que você ganha no sorteio de amanhã, sexta-feira. Você vai pegar aquele telefone que está na tela aí, o 99107-2100, vai mandar uma mensagem para esse telefone, dizendo o seu nome, dizendo o bairro que você mora e respondendo qual é a melhor fralda do Brasil. Eu não vou dizer nem que é a Vic Baby, que é para você pesquisar aí. Então, essa é a melhor fralda do Brasil. Responde isso aí, nesse telefone que está na tela, e você vai estar automaticamente participando para ganhar dois pacotes dessa fralda. Ok? Amanhã nós faremos um sorteio. E lembrando a você, comerciante, dono de mercearia, dono de supermercado, que já tem aí nos melhores supermercados, dono de minibox, de bodega, lá no Ceará a gente chama bodega. Né? Chama bodega. Então, tu vai na bodega, tu encontra até o produto aqui da Vic Baby. Tu vai atender melhor o teu cliente, com preço, com qualidade. Toda mãezinha gosta de quem? Gosta do bebezinho dela. Falando na distribuidora mão-presta, eu não posso deixar de falar na Renata, dos produtos Renata. Gleitos aproveitando aí, está estourando. E na Renata você vai encontrar seis creme cracks com a melhor qualidade, com a variedade que vai do integral até o água e sal, o biscoito-maria, os recheados, os coclins que derretem na boca. Olha, os wafers, também com qualidade e com variedade de sabor. São produtos que tem preço, tem qualidade. E que se você tiver no seu comércio, você só vai agradar teu cliente, vai vender melhor, vai faturar mais. Tu pode fazer o seguinte, nesse telefone que está na tela, tu liga, pode atender pela Televenda, o acesso é atendido pela Televenda, ou se preferir, chama o representante na tua porta, e o representante vai lá, e tu faz teu negócio. pessoal da Bom Preço, o atendimento, preço e qualidade, não tem igual. É aquela questão de só esperar para fazer grandes negócios. Nós vamos começar nosso programa, começando esse papo com essa mulher maravilhosa, que está aqui já do nosso lado, conselheira Elma Medeiros, a gente quer começar agradecendo, sempre que a gente precisa, bater um papo, trazer informação para a nossa sociedade, desse conselho tutelar, que é tão atuante, está aí presente, sempre trazendo um pouco de conforto, melhor, resultados para nossas famílias, para essas crianças que lá procuram, e a senhora hoje é aqui, para a gente conversar um pouco, para conhecer um pouco da vida, do trabalho, que é o Conselho Tutelar. Muito obrigado por ter vindo, conselheira, seja muito bem-vinda, fique muito à vontade. Boa noite. Boa noite, frota, boa noite a todos os nossos telespectadores, é uma honra, para o seu programa, e falar um pouco do nosso trabalho, de como nós desenvolvemos as nossas atividades, as nossas competências e atribuições, dentro dessa instituição, que hoje em Macapá temos duas, que é Zona Norte e Zona Sul, já com a expectativa, até o final do ano, de um novo conselho, com o Conselho Tutelar da Zona Oeste. A cidade cresceu, a população cresceu, então vem aí essa demanda, que sufoca só os dois conselhos. Mas eu gostaria de começar com a senhora, só para que o nosso público conheça, o Conselho Tutelar da Zona Sul, querendo saber qual é a sua circuncrição, o que abrange a Zona Sul, no seu Conselho Tutelar? A Zona Sul de Macapá, ela abrange da Avenida FAB, até o Igarapé da Fortaleza, Marabacho 1, 2, 3, 4, Jardim América, quilômetro 9. Vai até o Coração, então? Vai até o Coração também, e o Bailique. É uma circuncrição. A senhora, e a estrutura que a senhora tem hoje para atender tudo isso, como é que fica? Não fica comprometido no atendimento? Fica, fica extremamente comprometido, por isso que há necessidade de fazer valer a lei de 2007, qual é essa lei? Que é a 1550, que são quatro conselhos tutelares, Zona Norte, Sul, Leste e Oeste. Ela prevê esses quatro conselhos. Isso, em 2007, e agora em 2020, nós estamos com essa expectativa, e com certeza vai acontecer, do Conselho Tutelar da Zona Oeste. Já há conversas para poder expandir com esse conselho? Já está lá ao lado do CRAS da Zona Norte, do Marabaixo, o CRAS, que foi inaugurado recentemente, então ele vai ficar ao lado, e também para facilitar também o atendimento. Então isso já é um fato, já vai funcionar mesmo, já tem uma previsão de funcionamento? Não. Pela informações que nós temos da secretária Mônica, em dezembro, acho que ele já está inaugurado. E questão de pessoal, conselheira, porque esse pessoal tem que ser capacitado para trabalhar no conselho. Como é que fica tudo isso? Já está previsto também? A sugestão que nós demos à secretária, também em uma conversa informal com o prefeito, nós temos os nossos suplentes, tanto da Zona Norte quanto da Zona Sul, e uma redistribuição dentro de um contexto geográfico, vamos dizer assim. Mas isso está dentro da competência da SEMAS, da Prefeitura, para que haja essa reorganização lá dentro. E essa instalação. Conselheira, agora falando do Conselho Tutelar, o que o Conselho Tutelar atende? Ele atende crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade, onde os direitos que são garantidos pela Constituição, eles são negados pelo Estado, pelo município, pela família, por quem realmente é de direito responsável pelo bem-estar da minha criança e do meu adolescente, que é como eu chamo carinhosamente. Então, o seu trabalho é um trabalho muito paralelo ao Ministério Público, ao Juizado de Infância e Adolescência, à própria Delegacia da DERCA. Existem esses feedbacks aí. Isso. Nós temos uma interligação entre todas as instituições e órgãos da Justiça para garantir a essa criança e esse adolescente o seu direito que está sendo violado da parte tanto emocional, psicológica, física, e o que é de direito dele. Há muita divergência, ou confusão no que diz respeito a atendimentos que devem ser feitos na DERCA, na Delegacia, ou no Ministério Público, e no Conselho Tutelar. As pessoas procuram o conselho que, naquele momento, não é o conselho que tem que dar aquela atenção, não. As pessoas confundem isso. Confundem constantemente isso, até porque, quando a gente socialmente frota, o que acontece? Há uma distorção de valores e princípios. Nós colocamos à sociedade que o Conselho Tutelar não é polícia, ele não é punitivo, ele não tira filho de ninguém, ele vai e requisita serviços. Interessante. Então, o que acontece? Ir ao Conselho Tutelar e dizer eu vou fazer um boletim de ocorrência, você não faz um boletim de ocorrência, você faz um atendimento. E o Conselheiro Tutelar, ele requisita as instituições, aos órgãos, aos centros de atendimento, os serviços necessários para essa criança ou para essa família. Então, o Conselho Tutelar, pelo que eu entendi, é uma abertura, é o início de um atendimento daquele problema para poder ver aonde pode chegar. É isso? Isso. O que é que a gente precisa? Dizer ao pai, dizer à mãe, dizer à sociedade, dizer à escola, dizer à igreja, dizer a todos, o Conselho Tutelar, ele não é um bicho papão. O Conselheiro Tutelar não é mal. Porque o que é que acontece? Você não se comporta? Vou lhe deixar no Conselho. Na escola, não está. Vou te encaminhar para o Conselho. Nós não somos punitivos, nós somos o que nós chamamos dentro da instituição, nós somos os anjos da guarda, nós somos carinhosamente ali com eles para que eles entendam que o direito deles está sendo violado e como é que nós vamos ajudar essa criança, esse adolescente, para que ele possa também se encaixar nesse processo. Então, Conselheiro, o que eles não conseguem, pais, professores e tudo mais, fazer com essa educação, querem responsabilizar o Conselho? Não responsabilizar, mas sim... Trazer essa responsabilidade para a gente. E quando a gente diz assim, nós não estamos aqui para a questão do direito do adulto e sim para o direito da criança e do adolescente. O foco é a criança e o adolescente. Criança e adolescente. E vai até qual idade? Até 17 anos, 11 meses, 29 dias, e eu digo até 30 segundos, é 59 segundos, a gente está com ele diretamente ligado. Quem mais acompanha essas crianças e adolescentes no Conselho Tutelar? O pai, a mãe, os avós? Pai, mãe, em conflito familiar, em separação, avós que assumem a responsabilidade do neto, porque os pais acabaram deixando e transferindo para eles essa responsabilidade. Nós temos também a questão da escola, que nesse período da pandemia, por não estar presencial, mas através da escola, através da igreja, através do meio social, através de denúncias, nós também recebemos essa demanda, através do Disque 100 e do nosso telefone, que é o 9145-2016, os conselheiros tutelares recebem as denúncias e encaminham ou fazem a verificação do caso necessário. O que é que nós queremos só também esclarecer? Que nesse período da pandemia, nós também estamos urgência e emergência, mas os cinco conselheiros estão lá atendendo, não deixamos de atender em nenhum momento tanto o Conselho Tutelar da Zona Norte quanto o da Zona Sul e quanto os demais conselheiros dos 16 municípios. Conselheira, falando nessa situação de atendimento, é bom lembrar que o prédio seu está em reforma, e a senhora está em outro lugar, por enquanto. Isso. O Conselho Tutelar da Zona Sul, ele é localizado na Idelmar Maia, 2444, na frente do menino Jesus, que é o supermercado, que a gente usa como referência. mas hoje, devido à mudança que está tendo numa reforma predial que eles estão realizando, nós fomos colocados lá onde era a antiga vice-prefeitura, no prédio na FAB, no lado do centro do Covid. Onde era o Bar do Abreu? Na frente do Bar do Abreu. Na frente do Bar do Abreu. Na frente do Bar do Abreu. Lá está funcionando hoje o Conselho Tutelar da Zona Sul. Agora, conselheira, falando ainda desse atendimento, a gente percebe que muitas crianças às vezes até se revoltam por uma questão de uma família desagregada. Estão separando, tudo não vê ali o lado do filho. Isso também traz um problema para o Conselho Tutelar? Traz constantemente, Frota, porque o que acontece? Quando eu falo, eu vou lhe falar como eu atendo, eu digo, pai, mãe, você escolheu aquele para fazer o filho para aquele ser o pai. Não existe ex-pai, ex-mã e ex-filho. É isso que nós temos que entender. Verdade. Esse elo é para a vida inteira. É para a vida inteira. Até no atestado de óbito vai o nome do pai, o nome da mãe e o nome dos filhos. Então, nós temos que entender que a estrutura familiar, ela cabe a você, pai, a você, mãe, independente da residência que você esteja, independente se esteja casado ou não. O que você não pode é denegrir a imagem do pai e nem denegrir a imagem da mãe. Nós temos uma sociedade hoje que está deturpando para os nossos adolescentes o valor familiar. e não é o valor familiar de uma família tradicional, frota. Nós estamos falando de família, de base, de referência. O meu menino, a minha menina, quando eles estão desorientados nesse conflito que é grande, o que acontece? Ele busca a rua e a rua está aí para levar os meus meninos. Nós temos crianças de 11, 12 anos que têm uso de drogas, acesso ao álcool. Já praticam sexo. Também já tem uma vida sexual. Por quê? Porque é fora de casa que ele encontra a paz que, infelizmente, ele não tem lá dentro. A mãe chega para ele e diz assim, diga para o seu pai isso. O pai diz, a sua mãe é isso, diga para a sua mãe isso. Se você, que é adulto, que tem uma condição emocional, mais ou menos, que eu falo, estruturada na razão, você quer que uma criança que está em desenvolvimento emocional e psicológico consiga resolver a vida deles. É verdade. Conselheiro, e quando a gente fala desses menores, a gente está falando, às vezes, se toma muita impressão de que se fala só da periferia, mas na classe média e alta também tem esse tipo de confusão. Família é família independente do poder econômico que ele tenha. O que é que nós precisamos entender? A estrutura econômica, ela é fundamental, mas a estrutura afetiva, emocional, é que o meu adolescente e a minha adolescente estão precisando no momento. Eles precisam entender que quem ama a frota diz não, quem ama dá limite, quem ama segue regras, quem ama tem o dever de te proteger, tem o dever, e quando não amenizar a dor, mas saber que você é a referência para aquele momento. Então, é isso que eu acredito como mãe, como profissional, como responsável, como conselheira tutelar, e é essa bandeira que nós, conselheiros tutelares dos 16 municípios, defendemos. Conselheira, e essa situação hoje do avanço aí, da contaminação, da facilidade da droga nas ruas e do uso dessa droga, também é complicado. Tem trazido também um aumento dessa demanda no que diz respeito ao atendimento a essa criança, a essa adolescente. Isso, é a banalização. Porque consuma, começa a consumir muito cedo, né? Eu falo, Frota, que nos nossos atendimentos, quando a gente, quando o adolescente, o familiar, diz assim, o só, o só para mim é um problema, eu só uso maconha, eu só uso cocaína, eu só bebo vodka, eu só bebo cachaça, eu só bebo pedra 90, eu só chego de madrugada, eu só passei o final de semana fora, para mim, o só é um problema. E quando a gente vai conversar com a família, a gente pergunta, pai, mãe, o que que o senhor está fazendo para acompanhar a vida do seu filho? Eu brinco que nas palestras, quando eu falo lá nas escolas, eu digo assim, pai, vamos fazer o dever de casa do final de semana? Faça no dedinho se você conhece pelo menos 10 amigos do seu filho e 10 famílias, porque são 10 influências na sua educação. Então, você precisa fazer esse dever de casa. E, Frota, eu falo, e falo para os telespectadores, o WhatsApp, ele é um instrumento, é um aplicativo, celular é um aparelho. Quem tem o poder de determinar o uso dele e como ele influencia dentro do seu meio familiar é você, pai, é você, mãe, você é o pai, você é o responsável legal. A história de que o meu filho precisa ter espaço, individualidade, privacidade, tome cuidado, porque nesse teu discurso, o teu filho é aliciado, é influenciado e é afastado de você como família. Conselheira, e o Conselho Federal da Zona Sul, portas abertas, como é que funciona o atendimento, tem plantão? nós atendemos 24 horas, 24 horas, 24 horas, nós atendemos o conselheiro agora no período da pandemia, frota, nós estamos, o conselheiro, ele fica no prédio ou ele fica de sobreaviso, vindo a denúncia, vindo a demanda, ele é acionado pelos nossos colaboradores e daí nós vamos fazer a verificação, né, então cada conselheiro assume diretamente o seu plantão, por causa também da questão de aglomeração, né, então nós precisamos ter esse cuidado porque nós temos família, nós temos filhos e nós precisamos também manter a nossa saúde. Conselheiro, a gente lembra, né, de uma efetivação muito grande de conselheiros, né, em fiscalizações, em blitzes, aí pela cidade, bares, restaurantes, aquela história toda, né, pandemia parou um pouco ou parou total? Existe um planejamento para essa retomada? Como é que está toda essa situação? O Conselho Tutelar, a frota, ele dentro das atribuições e competências, ele não faz fiscalização. O que é que ele faz? Ele acompanha, ele acompanha a vara da infância ou qualquer órgão da segurança pública que nos convide para que dentro desse atendimento, onde haja criança, adolescente em situação de risco e vulnerabilidade, o conselheiro possa dar esse apoio e orientação nesse sentido, até porque quatro horas da manhã, adolescente de 14 anos está vulnerável, a segurança pública conduz, o conselheiro está lá e vamos atrás da família, vamos atrás de pessoas da família extensa para poder garantir que ele volte em segurança para casa. Agora, conselheira, família, mais uma vez, a senhora acha, né, que a mãe, às vezes o pai, por essas criações de hoje, a nossa foi diferente, né, de hoje, tem meia culpa também nesses problemas que as crianças e adolescentes enfrentam? Eu acho, eu acho não. Há um pouco de abandono nessa história? Eu não vou usar o eu acho, eu te digo que eu tenho certeza, a certeza de uma, de uma distorção de valores, de transferência de responsabilidade para a escola, para a igreja, para o conselho, para a segurança pública, uma educação que vende dentro de casa, aonde o teu filho, ele tem que te olhar como referência, olhar dentro dos teus olhos, porque a educação, Frota, ela vem de berço. E o que é que eu digo berço? Não é da parte econômica, mas sim desde o carinho, de como você educa e entendam, pais, o que eu vou falar. Essa história de que aborrecente, eu não gosto dessa história, eu não gosto desse termo. Do aborrecente. Do aborrecente. O que faz ele ter problemas? É como você está levando isso para dentro de casa. Filho tem problema, adulto tem problema e você não perde o seu valor por ter problema. Você precisa ser valorizado e entender que você tem que ter uma referência, tanto o pai quanto a mãe, porque nós falamos aqui, frota de família, é assim, pai e mãe, mãe e mãe, pai e pai, só mãe, só pai, só avó, só tio, só madrinha, então é um monte de gente que está ligada diretamente a essa criança. Então eu quero que vocês entendam que escola foi feita para alfabetizar, conselho tutelar foi para garantir direitos violados e você, pai, foi escolhido para educar e ser referência para o teu filho nessa sociedade que se perder ele, ele vai ser só menos um e para você é tudo que você está perdendo. É verdade. Conselheiro, qual a maior demanda hoje no Conselho Tutelar Zona Sul que a senhora coordena? Conflito familiar, nós temos bastante, maus tratos também, questão de... Maus tratos? É, porque com a questão da pandemia, o que acontece? A família ficou dentro de casa, logo no início, mais convivência, não pôde transferir para a escola, para as atividades diversas, a criança estressada, o pai economicamente também teve problemas, né, então foi um, eu digo assim, foi um monte de coisa, um monte de coisa para... Ninguém estava preparado para isso. Para ninguém estar preparado para isso. Verdade. Então ainda nós estamos nesse processo. Passa a ser até um confinamento, né, que tu tem a liberdade. Isso, e nós estamos ainda nesse processo, as escolas estão se adequando a esse novo processo da parte da internet, do retorno, da segurança. Então é um todo, é um todo, frota. E eu peço muito a todos aqui que entendam que a minha criança, ela está em formação, o caráter da criança, ela é até os sete anos que ele é formado. Verdade. Então dizer também que o nosso adolescente, ele quer conhecer muita coisa, tem muita coisa que ele tem acesso, e quando eu falei do aparelho celular, das redes sociais, se você entender que também o Facebook, o Instagram, ou qualquer outra maneira do seu filho ter contato, você tem a obrigação de olhar, de dizer para ele que está errado, e que ele não pode falar, ou sair, ou conversar com pessoas que não estejam dentro do que você passou para ele como educação de amizades correntes. Conselheira, para finalizar, a gente já falou 20 minutos, quando o assunto é palpitante, o tempo voa, mas a senhora é sócia do programa, vai vir mais vezes para a gente trabalhar. Agora, eu gostaria de perguntar a senhora, em que momento a senhora poderia aconselhar o pai, a mãe, a ir no conselho tutelar, mesmo não vendo aquele problema existente para procurar o conselho, mas existe algum momento que ela possa procurar ali pelo conselho, do conselho tutelar, por uma orientação, para que sirva como uma prevenção e não deixe que aconteça o que muitas das vezes acontece? Frota, é assim, eu não posso, quando leva lá, dizer assim, o meu filho está com problema, eu quero que o conselho dê um jeito, o conselho não dá jeito, o conselho, ele pega, acolhe, entende, direciona para onde é, e também fortalece o vínculo familiar, nós precisamos desse fortalecimento, porque após, porque tem pais que chegam lá, o meu filho precisa de psicólogo, a gente diz assim, a família precisa de uma ajuda psicológica, ela precisa de um apoio para isso, porque não é fácil lidar com tudo ao mesmo tempo, e a dúvida e o medo de errar, ou às vezes errar assim, de uma forma que marque, que firam meus meninos, as minhas crianças com ferro, é muito maior se você não procurar ajuda, então nós estamos à disposição para orientar, para encaminhar, para ir lá e falar, olha, é desse jeito que você vai fazer e vai organizar. Conselheira, só lembrando aqui a nossos telespectadores que o Conselho de Trat está atendendo na Avenida FAB, na Avenida FAB, 480, ao lado do centro de Covid, na frente do Bar do Abreu, do Bar do Abreu, na Avenida FAB, entre a Tiradentes, e a Eliezer, acho que a Eliezer viu a Geraldo. É, a Eliezer viu. Só agradecer à senhora por ter vindo, que venha mais vezes, sempre muito bem-vindo, um papo muito interessante, tenho certeza de estar todo mundo ligado e achando ruim porque terminou, mas nós temos um tempo a cumprir. Conselheira, só agradecer a sua presença, sempre bem-vinda, venha sempre ao nosso plantão policial conversar com esses pais, com essas mães, até com os adolescentes e as crianças que estão nos ouvindo. E, Frota, eu quero te agradecer imensamente a oportunidade e dizer para os nossos gestores dos 16 municípios. Entenda a importância do nosso trabalho e valorize os profissionais que estão lá dentro. Na próxima, nós vamos falar exatamente disso, dessa falta de apoio, às vezes, que é necessária. Conversamos com a conselheira tutelar da Zona Sul, o Elma Medeiros. Nós vamos num pequeno intervalo comercial, mas voltamos já já com muita notícia e muita informação. É só ficar ligado, fica ligado que o plantão policial volta já. e aí e aí e aí Obrigado.